Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. E eu peço, pessoalzinho, para vocês não esquecerem, já deixa aquele gostei aqui no vídeo para mim, que ajuda muito o canal, tá bom? E vamos direto, então, para o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre unhas versus verão, do esmalte às cutículas. Aqui vão algumas respostas certeiras para dúvidas mais comuns, tá? Quando o assunto é beleza, o verão é uma estação que merece cuidados redobrados. Marcada pelos dias quentes, praia e piscina, essa temporada demanda uma estação especial para diferentes partes do corpo, como as unhas, por exemplo. Você sabe, por exemplo, qual o esmalte mais indicado para dias de praia ou como fazer a esmaltação durar mais? Então, vamos tirar algumas dúvidas aqui, tá? Qual cor de esmalte não amarela na praia? Se você é fã dos esmaltes mais clarinhos, a dica é dar um tempo neles durante aquela viagem ao destino de praia. Então, cores vivas, por exemplo, como o vermelho, são mais indicadas. Geralmente, os esmaltes que mais amarelam são os esmaltes clarinhos, que possuem menor pigmentação de cor e após passar o protetor solar, corre o risco de ficar mais amarelado, assim como o contato com o cloro, tá bom, pessoalzinho querido? Como fazer o esmalte durar mais lá na praia? A gente sabe que o protetor solar é indispensável no rosto e no corpo e você não deve abrir mão dele. Agora, para manter as unhas intactas, redobre a atenção ao removê-lo de perto das unhas. O protetor solar prejudica a esmaltação, fazendo com que o esmalte descasque muito mais rápido e amarelando, deixando o esmalte opaco. Então, é importante fazer uma boa higiene nas mãos após utilizar o protetor solar, para não deixar nenhum resíduo do produto, tá? Agora, quem vai para a praia precisa ter algum cuidado especial na esmaltação? Bom, o certo, pessoalzinho querido, é levar um extra brilho na bolsa e passá-lo para devolver o brilho do esmalte, trazendo uma durabilidade maior para ele. O uso dele faz toda a diferença. Pode tirar a cutícula antes de ir para a praia? Retirar ou não cutícula é uma dúvida recorrente. As pessoas acabam ficando receosas em tirar as cutículas antes de ir à praia, pelo fato do local ficar mais sensível e também mais expulso. Mas a retirada da cutícula pode ser realizada. Como proteger do cloro da piscina? Outro fator de agressão muito comum no verão vem com os banhos de piscina e o cloro. Para proteger as unhas dos impactos que podem ser causados pelo cloro da piscina, é recomendado utilizar uma base de muita boa qualidade, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso assunto do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, tá? Deixa aí o joinha pra mim no vídeo que ajuda bastante. E também aí, deixa o seu comentário, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!